Que meus inimigos Tenham longa vida Para ver de pé A nossa vitória E com razão Escute a narração Da nossa história É a lei que determina Sou povo Venho de baixo pra cima Quem não acreditou No meu valor Sou parte Desse poder criador Trabalhei E consegui mudar Fiz a vida Que meus inimigos Tenham longa vida Para ver de pé A nossa vitória E com razão Escute a narração Sou parte Sou parte Desse poder criador Trabalhei E consegui mudar Fiz a vida Fiz a vida Como um caracol Para ver a luz do sol Para ver a luz do sol Sou parte Fiz a vida Fiz a vida Fiz a vida